Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras coisas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhas jornalistas angelicais. A Ébely Rebouças. Oi, Ébely! Olha aqui minha cara de angelical. Meninas, que bom estar aqui com vocês. Estou feliz e queria deixar um alô aqui bem geral, porque foi muita gente, eu não consegui decorar e mal ver, mas depois peguei os relatos da galera que participou da nossa live sobre a CPI, a última live. Muito obrigada, meu povo. É muito divertido estar com vocês. A gente adora. Tem muito tempo para fazer, não, né? Mas quando faz é massa demais. E também para os assinantes que participaram da última gravação do nosso episódio extra, né? Que agora a gente está com essa invenção de conversar com vocês ao vivo, né? Na gravação do programa. Então, obrigada. É muito massa, assim, essa interação com vocês. E agora, lógico que a gente está também com a mais angelical de todas, né? A Inês Aparecida. Oi, Inês! Oi! Tá boa, sim? Tá boa, sim? Linda! Oi! Oi! O meu alô é para Rogério e Rogerinho Teixeira. Não é uma dupla sertaneja, é pai e filho. Rogério e Rogerinho. O senhor Rogério Teixeira é o pai da Ana Isabel, uma cunhazete nossa, faz tempo, lá do Cariri. Ela é médica. Ela atua lá. Médica combativa. Médica a favor da ciência. Rogério, Rogerinho e Ana Isabel, mil beijocas para vocês. Também vou mandar os meus cheiros rapidinho para a Geórgia Oliveira, mais nova mestra do pedaço, a Daniela Castro, que já pediu faz tempo, um cheiro, beijo, beijo, Daniela. E a Frida Pop e o Daniel do Nascimento Santos, beijo para vocês. E o recadinho para não esquecer, seguimos com a nossa campanha de assinaturas do podcast. Você pode nos apoiar tanto pelo Pix, pelo aplicativo do seu banco, pela chave ascunhancepodcast.com ou pelo site apoia-se barra ascunhancepodcast. A contribuição pode ser de qualquer valor, você já sabe, mas a partir dos 10 reais por mês, você recebe um episódio exclusivo das Cunhance, sempre com assuntos quentíssimos e ainda assiste a gravação ao vivo. É muito legal. Então, bora apoiar as Cunhance. O episódio de hoje é mega especial, porque a convidada deste nosso As Cunhance Entrevistam, além de ser cearense, é uma baita comunicadora, podcaster e envolvida até os últimos fiozinhos de cabelo dela com a política nos últimos tempos. É a Leila Germano. Seja bem-vinda, As Cunhance. É um prazer enorme ter você com a gente aqui. Mulheres, eu agradeço imensamente. Primeiro, o convite. Segundo, que apresentação. Ao decorrer do programa, a audiência vai descobrir que nem é isso. É apenas um grande golpe, mas me sinto muito feliz de estar aqui. Vocês sempre me falam muito de vocês, do trabalho de vocês. Eu estava muito esperando por este momento para a gente gravar, trocar umas ideias, falar mal dos políticos aí, mal da vida alheia, de Brasília e até do nosso estado. Sim, pode ter certeza. Tem uns aí que estão transitando, né? Por aí. Mas quem somos mais para julgar? É, nós julgamos. Julgaremos, né? Sempre julgaremos, sempre julgamos. E é muito legal ter você com a gente, que a vibe é muito, muito parecida. Não tenha dúvida, a maioria dos nossos ouvintes te escuta também, viu? Não tem escapatória, já te conhece. A Leila é Cunhã, é Cunhã, Pei. Ela é Cunhã. Eu sou uma Cunhã. Eu quero uma carteirinha de Cunhã, um passaporte Cunhã. Cunhãzístico. Pois, hoje eu que vou fazer as honras da casa, da convidada, apresentá-la. A Leila Germano é talvez uma das figuras mais presentes e relevantes das redes sociais nos últimos tempos, né? Entre as pessoas que falam de política, além de outras coisitas más. Então, na mesma vibração que a gente. Veio do mundo da moda, mas logo migrou para a comunicação, até chegar aos podcasts. Começando no Nerdcast, né? Que fez muita história. E agora ela tem um podcast incrível, hoje tem, do Spotify, que se desdobra em outros podcasts, outros sub-podcasts, como o República de Bolchevique, que eu particularmente amo, sou doida por ele. E é aí que eu quero começar essa conversa com a Leila. Porque vocês estão fazendo uma cobertura incrível da CPI da Covid. E, para mim, a entrevista com o Randolph foi absolutamente histórica. Ele entrou na vibe mesmo, né? Ele é muito elenco fixo. Ele é, ele é. Ele podia estar toda semana, ele podia estar no grupo ali, fazendo os comentários todos, que ele é, ele caiu como uma luva, né? Mas político é bicho escorregadio, né? E, por exemplo, o Omar Aziz, eu já achei que foi uma entrevista mais difícil, né? E aí eu queria saber de vocês, de ti, né? E da equipe, né? De um modo geral, mas a partir da tua visão, como é que vocês se preparam para essas entrevistas? O que vocês esperam de pior dos políticos, né? E, principalmente, qual é o critério de seleção? Tipo, vocês entrevistariam o Giroquina? Se é que você sabe quem é o Giroquina? Tu sabe? Não. É o Girão. É a forma como a gente chama o Eduardo Girão. Eduardo Girão. Nossa! É a mistura de Girão com Cloroquina, Miguel. Com Cloroquina, né? Giropina, é. Hum, Giropina já iria para o lado da vacina da propina. Bom, é... É um amor também esse apelido, viu? Giropina. Também. É, então, eu estou chamando de Cloroquina, porque é o chip dos dois assuntos que mais se fala nessa CPI, né? Mas, primeiro, como a gente se organiza, te falar que a gente, acho que é o podcast política mais bagunçado que há. Eu vejo vocês que falam com antecedência, as meninas me falaram, eu agendei, aí eu marquei uma reunião no memorário. Viu, ouvinte? Eu sou uma irresponsável. Mas, a gente é em quatro. Eu estou no horário de Brasília, de São Paulo. Jairme e tesoureiros não posso dizer de onde falam. E Regrets já abriu que mora nos Estados Unidos. E tem um outro fuso. Só que... E, assim, todos nós temos as nossas vidas, ocupações, famílias. Ou não, viu, Abim? Ou não. Eu vou deixar isso lá. É um dos maiores mistérios da internet hoje em dia. Como é que está a sua relação pessoal, enfim. Se tem namorado, se não tem namorado. Se rompeu, se não rompeu. Eu vejo a comédia muito engraçada. Ave Maria. Minha filha nem te conta. Bom, e aí a gente antes começou... Acho que é importante falar sobre isso. Inclusive, para quem quiser fazer um podcast e de política, o De Bochevique começou com um episódio. E ele começou com um episódio anual do Hoje Tem sobre o governo Bolsonaro. A ideia era brincar. Ah, nova era, uou, que legal, que diferente, que próspero. E era para zoar mesmo. Só que foi indo muito bem no primeiro ano. No segundo ano, foi... A galera do Spotify falou assim, nossa, vai muito bem. Por que vocês não dividem em três partes esse episódio? E fizemos em três partes. E foi muito bem também na mesma semana, porque, afinal, é muito assunto. Com isso, a gente começou a ganhar alguma relevância, mas de verdade, sem nenhuma pretensão. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Ganhou alguma relevância com jornalistas de política, que começaram a participar. E aí, depois, rolou esse papo de por que o De Bochevique, então, não vira um podcast quinzenal, ou mensal? Foi o que virou em janeiro desse ano. E aí, desse outubro para este janeiro, muita coisa aconteceu por causa da relevância que tomou na política, na podosfera e na política, e nem a gente esperava. Fizemos muitos contatos, tudo acontece por Twitter, né? Assim, começar a se seguir, se... Aquela, ah, a gente admira muito vocês, vocês também. Enfim, esse networking vai se descobrindo dia após dia. O lance é que ia ser lançado em janeiro, só. E aí, tesoureiros, conheceu o Sleeping Giants, em dezembro. Então, começou assim, gente. É realmente bem no susto, nas relações que a gente vai criando. São relações muito oportunas para o momento do país. Se a gente se reúne, a gente se reúne na véspera, tá? Você vai fazer até vergonha. Na véspera de gravar, a gente se reúne. Não tem nem pauta. A pauta a gente faz, tipo, ou 20 minutos antes, ou na véspera. Aquele teatrinho que a gente faz, viu, ouvinte? Um teatrinho antes de começar a gravar. Teatrinho a gente faz na hora. Na verdade, ou a gente termina a entrevista. A gente grava primeiro com a pessoa, para ela não se assustar. Imagina a gente pessoa e fazer um teatrinho na frente do Omar Aziz. Aí, depois, a gente ficou assim, melhor não, né? Ele vai assustar com a gente. Então, a gente espera a pessoa ir embora. E cria aquele teatro, que era a coisa Fernanda Montenegro, na hora, ali no final. Então, só para vocês verem que é uma parada muito artesanal. Muito, acho que por isso que está funcionando muito bem. Muito, é o tempo que os quatro podem e o convidado pode, assim, no susto. As meninas aqui estão sabendo. Eu estava aqui, acabei de negociar um horário com o senador para amanhã. Tipo, tem nem pauta, tem nada. Ele disse assim, vamos. Então, como ele é gatinho, eu falei, vamos. Não, mentira, gente. Vamos para onde, né? Olha, não faz assim, não fala assim. Ai, não, sério. Foi mal, senador. É isso aqui. É a depois da conversa com ele. Depois, vai, é provável. Não se preocupe, não. Quer dizer, é terça. É terça da semana que vem. Vai, depois. Vai, depois. Então, pronto. Então, pronto. É o pronto. E é isso. O fato é que fomos criando relevância. Foi uma relevância que foi construída de janeiro para cá. O Sleeping Giants chamou a atenção, porque eles são muito seguidos. O Felipe Neto segue eles, deu RT. Então, chamou a atenção de muita gente. E no mês seguinte veio não sei quem. E depois veio o Freixo. E eu acho que essas pessoas foram aos poucos. E isso é um networking, é uma grande lição que eu estou levando dessa vida nova. Que, para mim, podcast é muito novo. Acho que para vocês também. Também. E essas relações que a gente vai fazendo, um RT leva a outro. Leva ao interesse de pessoas da área. E, assim, do nada, a gente caiu de barraquedas nessa CPI. Que é uma CPI que está... Isso eu estou achando maravilhoso. Está sendo feita e contada em tempo real pelos empregos estaduais. Isso eu acho maravilhoso. Eu não, viu, General Heleno? Os meus amigos. Ou falar isso, Leila. Você já citou aí os perfis que ficam anônimos e ajudam. Só é você que põe a cara. De nome, só tem mesmo Leila e Germano. Porque tem o Jair Me Arrependir, o Tesoureiros, o Regretes e tal. Mas é você, Leila, ninguém sabe. Se quiser dar um tiro, o mínimo para dar um tiro ali no Tesoureiro. Ninguém sabe. Agora, se quiser dar um na Leila e Germano, sabe. Isso aí. Não te causa algum problema. Ou até algum processo, alguma acusação. Estão te perseguindo. Porque a tropa do ódio é lasca. Agora, quanto a não ter roteiro, minha filha, acho que isso aí não tem muita preocupação, não. Porque o roteiro do Brasil também anda bem bagunçado. O amém pode se preparar muito, né? É, você anoitece, amanhece com outro roteiro. A gente também, às vezes, prepara. Fica toda crente que está bafando. Faz uma reunião virtual, nós três aqui. Aí, quando chega na hora H, é outra coisa. Já mudou tudo. Então, é isso. E aí, a tua cara, só a tua carinha linda, exposta? Mulher, é desesperador um pouco. Não foi algo que eu pedi. Eu queria só fazer um podcast de amenidades e zoeiras. Performou bem o de política. Mas, sim, não vivo mais sem os meus colegas de bancada. Acho que a gente se completa e isso vai de encontro à falta de roteiro. Porque, sim, tesoureiros é a pessoa da pesquisa. Ele é um excesso de informação. Queria até aproveitar esse espaço para dizer ele. É ele, gente, tá? Tesoureiro é o único... É um homem. É um homem, é um homem. Mas é que é engraçado. Por mais que eu fale ou tesoureiro, ou cara tesoureiro, a galera chama de ela, as meninas do The Bochever. Mas é isso. Eu sou muito boa de improviso. Eu gosto de fazer improviso, as piadinhas de última hora, as coisas que sim, eu faço muito bem. Jairme também, Regretes também transita em pesquisa. Então, acho que nos completamos. Tesoureiros não aguenta. Traz uma pauta sempre, sempre. Traz um monte de informação. Que a pessoa é a única pessoa que estuda no grupo. E é isso. Sobre o rosto, não era o meu objetivo estar conhecida nesse território, assim, né? Ou representar algo nesse território. Eu nem me acho. Então, viu, General Helena? Mas o jeito de tocar e fazer esse tipo de piada, inclusive, acho que é inteligente. Sobre o processo, assim, não teve nada... Não tem nada que leve a isso, porque a gente meio que está narrando e contando nossas opiniões, né? Não está mentindo, né, minha filha? Não está mentindo. Ah, adoraria estar. Adoraria ser das peitas em isso. Infelizmente, não é. E sim, ameaça? Tem. Tudo de ruim rolando? Tem. Tem. Você não está com medo? Eu acho que eu estou protegida por duas coisas no momento. A primeira é o lockdown. E a segunda é a superexposição mesmo. Porque a gente, com o tempo, vai descobrindo... Primeiro, superexposição, porque eu posto absolutamente tudo o tempo inteiro no Twitter. Eu posto... Gente, minha menstruação vai... A BIM, né? Eu já falei a BIM. Minha menstruação vai descer dia 18. Eu posto essas coisas, sim. Toda a minha vida já expus. Está tudo na internet, quem quiser. Tem nada... Meu CNPJ, está tudo aí. Só nos endereços, velho, né? Mas... É uma coisa. E acho que é isso, assim. Quando a gente pensa em medo... Eu já transitei pelo medo. Eu recebi ameaça de decola, de várias coisas. E... Quando você passa por isso... E passou... E tem tanta coisa acontecendo no país. E aí some ao fato de que... Eu não sou uma pessoa muito ligada a familiares. Então, assim... Eu me acho uma privilegiada num todo de ter uma rede social, né? O selo verificado, ele abrange muito tudo que você escreve. Pessoas que me escutam muito. Muitos bons contatos. Um podcast, né? Que está sendo amparado. E... E esse acesso de informação. Esse acesso de informação. A gente descobriu com o tempo que essas pessoas de ódio... Do ódio... Essas pessoas amam desvendar quem é você. Explanar quem é você. Fazer exposed. E, na moral, se não há nada que me desabone... Está tudo no Twitter. Você já propriamente se expôs. Eu mesma. Eu já estou... Já me cancelo mesmo, tá, querida? Então, é isso. Por que não usar de todos esses meus privilégios? Ainda faço publi... Quando a gente pensa no que aconteceu com... Muita gente fala... Ah, porque agora... Cuidado, aconteceu tal coisa com a Marielle. Nem sei quem foi. Ninguém sabe, assim. Eu nem sei porque eu usei esse exemplo. Ninguém sabe. Ninguém sabe, é. Não. É. Mas, assim, indo por essa perspectiva, né? Que é o cuidado dos seguidores. Eu penso assim... São casos muito diferentes quando você fala de um parlamentar que... Que tinha causas, assim, uma coisa muito focal, sabe? Assim, tinha uma luta muito focal. E quando você fala de influenciador, que tem fandom, então, sempre te olhando, te monitorando, tem marca contigo, tem um monte de coisa, assim. Então, como diz o Freixo, né? Medo nós temos, mas nós não usamos. É. E vamos aí. E vamos aí. Qualquer coisa, Luiz Siquei falou, a vida nem é tudo isso mesmo. Quando eu estiver aqui, eu vou causar. Leila, ainda falando dessa história dos perfis anônimos, né? Tu até comentou um pouco sobre isso no começo da tua fala, mas eles têm sido fundamentais para alimentar a CPI, né? Eles reúnem vídeos, posts, argumentos, fios. A gente vê, inclusive, que os caras ficam com o celular direto recebendo informação, seja diretamente desses perfis ou dos assessores que vêm e mandam para eles. Eu queria te perguntar como é que tu está vendo essa articulação, né? Por um lado, ela tira um pouco da internet, esse espaço tido como unicamente do meme, da fake news, e passa a ser empregado de outra forma, né? Para subsidiar. Me fala como é que tu vê isso, como é que se produz informações com qualidade na internet, com seriedade, a ponto de serem utilizadas como combustível para essa CPI, por exemplo, como a gente está vendo agora. Ó, o... Estamos todos num grupo, né? Este grupo está lá. Não é paralelo, não, tá, gente? Quem está vindo aí do ódio é oficial. Não estou brincando, é paralelo? Não, mentira, não é. Eu amo confundir as... O que acontece é que, assim, essas informações não são nem fake news, nem mutreta, ninguém pagou ninguém, tá? É tudo de graça, é patriotismo mesmo, a gente é patriota. E o que acontece é que tesoureiros, Jairme, Regrets, e pessoas, demais pessoas da internet, cientistas, advocações, mas esses três perfis em especial, eles estão, desde o dia zero de suas contas, guardando, guardando cada post. Acho que são HDs infinitos humanos, assim. E de verdade, eu não estou falando assim, ah, eu não, é porque realmente eu não, gente. Como acabei de falar, meu objetivo de vida era outro e é outro, mas, assim, acompanho que eles façam isso desde o dia zero. Então, assim, o que eles estão fazendo agora? Agora, tem uma CPI. Ninguém esperava que, já disse demore, a gente não esperava que o presidente da república fosse ser tão mirim a ponto de, numa pandemia, não querer salvar as vidas. Porque isso causa reeleição. Se você salva vidas, não adianta vacinas. Ele foi péssimo. Eu estou polindo as palavras. Ele foi péssimo. Para a nossa surpresa, ninguém da imprensa esperava que ele fosse péssimo, assim. Sabe? Vamos permitir 500 mil vidas, contando que a gente sabe que teve as não notificadas, a gente sabe que tem as pessoas que fazem tratamento de câncer, que não podem ocupar suas vagas no hospital. É muito, um número muito maior do que a gente imagina. Então, o que acontece é que, meus amigos, tem um monte de informação que depois conta e que contam essa história. Tem uma CPI rolando sobre o momento. Não precisa ser gênio para você pensar assim, ok, vamos entrar em contato com esses senadores. Temos muita coisa que conta como chegamos até. A CPI é uma comissão para investigar os responsáveis pelas mortes da pandemia. Os internautas, do Renan, que estou chamando, os internautas têm todas as informações que contam essa história e esse quebra-cabeça se completa. Deu um match, está acontecendo muito organicamente e é engraçadíssimo ver acontecer, porque a minha casa vive agora na TV Senado. Acho que a TV Senado está com mais audiência do que a Rede TV, a Record, o SBT. É nós, estamos aqui também, ou Rádio Senado, ou TV Senado, ou simultaneamente, em mais de um ambiente, inclusive. Sim. E é engraçado ver acontecer, porque eu gosto de falar isso, eu vou repetir isso até o ano que vem. Se 2018 foi a eleição das fake news, essa eleição de 2022 vai ser a eleição da fofoca. Não à toa eu abri um podcast de fofoca em meio a tudo isso, não é à toa, porque acontece assim. Antigamente ia uma testemunha para uma oitiva, mentia, os senadores ficavam assim, tá bom, obrigado, tudo de bom. Agora, a gente tem hashtags, emojis, para os senadores. A gente transferiu nosso amor por Big Brother Brasil, isso foi estratégico também, para a CPI da pandemia. Tem os emojis dos senadores, a gente fez todo esse trabalho, para gerar o entretenimento. Eu não quis que a gente ficasse em casa mais de um ano, pois você agora aguente, que o brasileiro vai ficar acompanhando igual o MVP. E aí, é engraçado que a testemunha mente, só que lá no grupo já está assim, então, não, porque de acordo com esse link aqui, esse print aqui, e ele apagou, mas eu salvei no archive. Cara, e é muito rápido, né, Leila? Surge um personagem ali, aconteceu com a Luana, né? Surge um personagem novo, de uma hora para a outra, já tem todo o histórico da figura, com quem ela tirou foto, o que é que ela postou no Twitter e depois apagou. É impressionante, é muito rápido. Ela canta, ela é gata, ela canta, ela botou no Naro, mas ela se arrepende. O lance é que as pessoas têm mídias, e tem uma galera que faz o audiovisual, que faz as edições. Está inaudível? Legenda. E é tudo muito rápido. E é muito engraçado assistir e ver no grupo, e aí, do nada, ver o senador, ele ouve uma assessora falando alguma coisa aí. Então, tá, Isabelle, vídeo 3. E aí... Se não fosse isso, essa CPI não dá, não. Isso aí é fundamental. A gente entrevistou uma pessoa que participou de CPI aqui, Leila, CPI aqui na Assembleia do Estado, né? A década de 1990, pensa aí, que não tinha nem como... e-mail, para entregar uma convocação, era pelo correio, daí que imagina. Aí, o neguinho chegava lá, e na CPI, lá na Assembleia, mentia a Bambão. O que é que podia desmentir? Tinha alguma coisa? Tinha algum print? As coisas dele? Não, mentia. Não tinha nem log. É fundamental, pois é, é fundamental. Os tempos mudaram. As pessoas vivem perguntando assim, vai dar pizza. Duas coisas que eu tenho abuso, quando falamos da CPI, é, não vai dar em nada. Tanto que dedicamos dois programas, vamos para o terceiro ainda, falar disso. Meu anjo, o que você acha que vai dar de uma CPI? Você quer que saia alguém guilhotinado? Não vai sair. Você quer que saia alguém preso? Não vai sair. A CPI tem um objetivo, né? Primeiro que já estamos conseguindo. Então, abri na torneira de vacina agora. Massa. Era o prioritário. É o que nós precisamos. Até mesmo para ir para a rua. Indo mais pessoas para a rua, para testar, pressiona-se mais a opinião pública. E os parlamentares estão todos comprados. Você tem um capital que ganha do capital que eles já ganharam, eles já ganham, né? No Toma Lá da Cá. É o capital do voto e das pessoas falando Caralho! Filho da mãe, do fulano, entendeu? Então, todo mundo deu um minuto de vídeo de drone da Avenida Paulista das pessoas na rua sem vacina. Imagine com vacina. Então, assim, é um efeito cascata, é um efeito borboleta, né? Que a gente não pode ignorar. Mas sim, se sair uma prisão, massa, não vai ter guilhotina. Adianta, não tem. Dá muito tempo. Mas a gente tem que entender isso, né? Qual que é o objetivo de uma CPI? Precisamos também saber o que vai tipificar crime e para quem? Para quem vai sobrar? E segundo, outra coisa que eu tenho abuso é o povo falar Ah, mas vocês estão de mão dada com fulano de tal, com o senador tal, ele fez tal coisa. Meu, querido, então não fale de política. Não acompanhe política, não. Você quer todo mundo de mão dada, você vai ver o desenho do Get Along Game, que é a grande turma, todos os amigos. Aí é o pessoal mais de esquerda mesmo, né? Que fala, que vem com essas conversas, dá um pouquinho de raiva mesmo, porque é um turismo tão idiota. Meu Deus, cara. Sim, você quer o quê? Fazer política numa roda, numa... Todas as mãos dadas, dançando uma grande ciranda? Não existe mais isso. É a esquerda cirandeira que eu não chamo. A esquerda cirandeira. Olha a esquerda cirandeira. É, mas é meio assim, é o purismo que é ruim, porque impede o diálogo e fez, por exemplo, com que o Freixo saísse do pessoal, cara. Isso é um fato. Porque ele queria dialogar. E isso... E ele quer ganhar a eleição. Eu sempre acho que há uma esquerda que não quer ganhar a eleição também. É foda, né? Não. Mas, ó... Acho que a gente tem que dialogar bem. Acho que o espaço que a gente ocupa é... Por mais que tenha os mais puristas que a gente fale isso, eles vão falar Não, mas eu não quero. Tem que ser só esquerda com esquerda. Então, a gente fala Muito obrigada. Tudo de bom. Beijo. Tchau. Mas ainda tem as pessoas que estão ouvindo a gente. As pessoas que... Eu estou abismada com a quantidade de ouvintes que vieram por hoje tem, que vieram por causa de meme, que vieram por causa de outros podcasts e estão prestando atenção em política agora e compreendendo que ninguém soltar a mão de ninguém não existe. Em algum momento, para os nossos interesses e prioridades, a gente vai dar ou soltar mãos. E isso mais do que nunca nesse momento. Nós temos um inimigo maior e eu gosto de falar isso. Primeiro a gente tira o coiso, depois a gente briga. Viu, PDT e PT? Não, é assim que acontece em todo canto. Onde fizeram grandes alianças ali, lá em Portugal, na Espanha, quando eles conseguiram derrubar a direita, foi como? Se juntando mesmo, se odiando. Se odeia. O PCP, o Partido Comunista de Portugal, o PS, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, eles se odeiam. Mas estão juntos, abraçados, até o momento de brigar de novo. Mas faz parte, senão a direita volta. E a gente está combatendo com memes, tá? A gente está tentando levar no humor, porque apesar de tudo, a gente dá perfis de humor, que é falar assim, Renan Calheiros, no momento, nunca errou para mim. E tudo que ele fez no passado, ele apenas estava garantindo a remuneração do serviço que está prestando hoje. Ele está fornecendo um frila. Ninguém nem se lembra que ele pagava a pensão da amante, né? Era que o dinheiro público nem se lembrava disso. Não sabia disso, não, menina. Não, deve ser fake news. Acabou a CPI, aí depois a gente fica, vai, a chama a lista e passa. Outro dia eu escrevi falando isso, que a gente deve se juntar e tal, e que depois, com calma, a gente vê essas coisas. Fui alugiar a participação da Tevitt, da Simone Tevitt, na CPI, e o pessoal cai de pau. Mas é porque ela é isso, ela é aquele menino, quero nem saber o que é que ela era, o que é que ela foi. Se eu sei que ela foi, ela deu um show no dia que ela impressou lá o Miranda para falar, depois daquele senador. Mas foi ela, sim, que botou na parede mesmo. Depois a gente resolve isso, se a mulher era da direita, se era... Depois a gente resolve. Deixa o primeiro ganhar. E é um erro que é cometido especificamente pela esquerda, né? É porque se você quiser imaginar que a direita se ama em totalidade, não se ama, não. Mas pelo menos faz um mito. Eles resolveram, não, vamos deixar aqui as diferenças e vamos eleger um representante nosso, com o que eles fizeram. Estão lá abraçados com o Bolsonaro, uma coisa assim, imagino que a maioria deteste, mas está lá junto, né? Querendo viver. Não é um bloco desprovido de divergência, de interesses totalmente comuns. Não é. Então a gente fica nessa... E os caras não, os caras se juntaram para a eleição, né? Leila, deixa eu te perguntar outra coisa. Um pano de fundo da CPI é a questão do machismo, desde o comecinho, né? Não tem nenhuma mulher entre os titulares e suplentes, mas elas, no fim das contas, se impuseram, né? E, ainda assim, temos cenas meio recorrentes de senadoras sendo até repreendidas por serem agressivas, quando é um homem que fala mais forte e não é agressivo. Quando é uma assinadora, a senhora está descontrolada, está agressiva, falaram isso para a Elisiane. O Omar Aziz é um que vive soltando aquelas frasezinhas machistas. Não é só ele, mas ele é um. Mas, no fim das contas, elas estão fazendo uma baita de uma diferença, né? A Inês citou aí a Simone Tebet, a Cátia Abreu, enfim. A companheira Cátia Abreu, o Motosserra. Como é que você vê essa questão do machismo, né? E os avanços e retrocessos em relação a isso nessa CPI? Primeiro, assim, entregando os bastidores, pelo que eu estou vendo da cozinha, é tudo mulher trabalhando. Quando eu falo cozinha, gente, o ouvinte vai achar... Nossa, ela é baixista. Não, gente, a expressão cozinha é quando você está dentro de um restaurante, você vê a coisa funcionando. Então, é isso. É tudo assessorar em geral. Então, esses contatos quentes, essas pessoas que levam e elencam e pesquisam e tudo, são mulheres, tá? Eu fico bastante incomodada com como... Tanto testemunhas e convidadas são inquiridas lá. Pelos dois lados, estão tomando muito mais porrada. A gente... Eu presto atenção nisso, sim. E eu acho que, por ser uma CPI televisionada mais do que qualquer outra e comentado nas redes sociais, está rolando uma pressão para que eles mudem de postura. E eu acho que estão rolando, né? Agora, a gente já vê o Omar Aziz falando, não, graças à bancada feminina, a prioridade da bancada feminina. Claro que não está rolando com aquele jeito, assim, flores para as mulheres. É, ai, dá uma larva. Na última semana, ele soltou uma dizendo que, no depoimento dos Miranda, né? Que os caras lá, os machos, estavam tudo afoitos, gritando e papapá. Aí, o Omar Aziz me sai com essa. Olha aqui, pessoal, as mulheres, né? extremamente aqui controladas, educadas, e vocês, homens, despirocando aí, endoidando. Tipo assim, as mulheres, que são as mulheres, estão aí caladinhas e comportadas, e vocês... Ai, gente, ele sai com cada um. É o tiozão da... É porque o machismo é tão impregnado nas pessoas que ele nem nota. Vai ver se tu perguntar, ei, Aziz, tu viu que tu foi machista? Não. Eu nem nota, porque é impregnado já na pessoa, ou é cultural, é lá de dentro, tá entendendo? Eu acho que a abordagem que está sendo feita pela internet, e lembrando, assessores e assessoras são todas pessoas jovens, tá? Jovens, antenados, e muito provavelmente todos educados e desconstruídos. São pessoas que estão dando suporte para esses caras. Eu estou percebendo uma melhora, principalmente depois do processo da Nise Yamaguchi, uma melhora nas posturas. Além do mais, a gente viu a gente tem visto as mulheres se impondo cada vez mais por elas, né? Sem esperar. Houve uma desistência, inclusive, da postura de falar assim, ou o senhor está sendo mais agressivo com a gente que a mulher do que com os homens, porque eles não entendem. Absolutamente, homens não entendem. E quando a mulher reivindica que ele está sendo agressivo e mensplanner e interruptor de falas, não entendem, acham que é mimimi, os homens vão, acham sempre que é mimimi, os homens mais velhos mais ainda. Então, está rolando uma coreografia em paralelo, que eu acho que as mulheres desistiram de falar assim, não interrompa, você homem está me interrompendo, porque, na minha opinião, por mais que a gente tenha todo o direito de fazer isso, na cabeça desses cristãos, é apenas algum discurso sacal, não vão comprar. Mas quando elas estão se impondo de um lado e ignoram eles e continuam gritando e foda-se, e do outro lado a gente tem a internet falando, porra, senador, assim que eles estão entendendo, entendeu? Porque é uma postura que se muda com uma certa vivência. Se esse homem muda a postura do dia para a noite, não foi porque ele se arrependeu e refletiu, foi porque a opinião pública está pressionando. Lembram que teve o depoimento do Aziz sobre a Copa América. Rebeirou muito mal, inclusive foi no dia que a gente soltou o episódio com ele, todos os comentários da postagem eram é, mas ele está a favor da Copa América. No dia seguinte, ele abriu dizendo falei besteira, não sou mais a favor. Se ele se arrependeu profundamente do fundo do seu coração, não sei, talvez não, não jamais saberemos. Mas teve que dizer. Mas teve que dizer. essa postura está tendo que acontecer, essa retratação com mulheres está tendo que acontecer, porque é nova, é novo esquema de uma CPI comentada como um reality show. Leila, mais falando, a gente falou em machismo e falou em Almarazes, ele, a última dele, realmente, aquela homenagem que ele fez à Carla Zambelli, que ele falou na sexta-feira, e eu fiquei com aquela música, Criatura, aquilo foi sexta-feira. Eu adoro essa música. Sábado de noite eu estava cantando, mas ela estava inventada. Te amo, espanhola. Aí o começo dela é tão bonito. Fiquei cantarolão também. E eu estava agoniada. Foi assim, aí ele, a gente sabe que aquilo foi puro machismo. A gente sabe, aliás, a gente não, quem sabe porque ele fez aquele chama espanhola, se sabe a que ele se referia, né? Porque dizem que a Carla Zambelli foi garota de programa, prostituta, espanha e tal. Foi uma história que a Joyce Hassmann, que era amiga e brigou com ela, contou publicamente uma vez. Contou publicamente lá na Câmara Federal. Foi aquela coisa bem bizarra. Isso é bem fofoca mesmo, né? Uma afinetando a outra. Foi. E ela falou bem séria. Ela disse, olha, quem perguntou, já que estamos entrando aqui em questão pessoal, quem perguntou se a senhora Carla Zambelli foi prostituta na Espanha foi o próprio presidente. Sim, eu estou falando porque é público e tal. Mas aí eu te pergunto, aquilo foi machismo e a gente deve ter pena, sororidade com a Zambelli. Eu vou dizer da minha parte aqui, pode me cancelar, pode se lascar aí, pode dizer que eu, eu acho é pouco. Tu tava usando aquela mulher que eu cantava espanhola até no pé dos ouvidos dela. Sim, mas a pergunta é o seguinte, você acha? A Inês unindo, unindo, te ama espanhola na outra. te ama espanhola, te ama espanhola. Menino, mas tá irritado. Pois então, a gente deve ter, deve se solidarizar com o Carlos Zambelli. E por falar nisso, Leilazinha, que você é muito, tá ligadíssima, qual seria a sua playlist para a CPI? Já existe, querido! Foi embora! Não, se foi machismo? Sim. O que é que tu acha? Eu acho sim. Foi um constrangimento que respondeu a outro, né? Sim, ela tinha esculachado ele, ela tinha xingado ele até as horas. Eu já falei isso e eu gosto de falar com as minhas amigas de esquerda de calma, mas graças a Deus as minhas amigas de esquerda de calma são todos fechados comigo nesse quesito. Não, não tô falando da parlamentar, tá? Pelo amor de Deus, tô falando que é um ditado que eu falo, que é sempre que eu não, que eu discordo absurdamente de uma mulher, por que que eu não vou discordar? Que eu não vou ser escrotinha com ela também, se ela é comigo? Eu acho como feminista que a favor dos direitos iguais que nós mulheres temos direito de competir uma com a outra quando dá, entendeu? E tirando esse negócio da competição, porque não é competição, é realmente uma rivalidade que envolveu mortes. A minha avó morreu numa dessas, muitos parentes, mães, avós, filhos, esposos, morreram encorajados por um discurso de... desta mulher, morreram encorajados assim, né? Um discurso que encorajou que as pessoas fossem pra rua, que aglomerassem, que ignorassem lockdown. Devo ter empatia? Bom, eu não tenho, eu acho que, por isso que eu digo pros amigos de esquerda de calma, gente, qualquer coisa eu sou de centro, hein? Me bota aí no centro, que eu tenho uma opinião que vai divergir um pouco. Mas tá todo mundo fechado comigo? Machismo. eu acho que vai vir a partir do julgamento das pessoas, né? Ele jogou um belo de um shade, ele é um homem, ele jogou um shade sabendo que vão, que iriam cair em cima dela, só que ela mandou um pré-shade também, além de, é uma mulher que está... Eu não entendo essa relação de submissão e serventia ao Bolsonaro, eu não compreendo. E, assim, é uma bela canção, eu achei educado, eu acompanhei no grupo, inclusive... Achei tão irônico, achei irônico demais. E eu não sou como o chefe dela, eu não agrido mulheres, eu mando canção. Assim, gente, de verdade, é... A gente... Eu vejo misoginia do lado de lá pra gente o tempo inteiro. eu recebo pra caralho, eu recebo muito. Ah, porque não sei o quê, porque é o corpo dela, porque ela faz isso, com certeza ela dá pra fulano, sei lá, mil coisas. Agora, nessa situação, depois de um... Foi um fogo cruzado, eu vou me meter... E que história é essa? Que, de repente, os misoginios resolveram tudo ser feminista. É, sim. Defender a... A Nise e a Emaguchi, é... Também... Também a gente não teve pena, não. Tá, nem... Na capta da cloroquina também não teve pena. Muito também, de jeito nenhum. Eu não vou cair... Eu não... Eu peço perdão desde já também, tá? Que nem a Inês, eu não vou me desculpar por ter rido. É... Eu acho que... É... 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 Não é que eu achei justa, eu achei... Que não foi uma briga minha e que, assim como pra turma dela foi engraçado o vídeo dela, pra turma dele, que é a nossa, foi engraçado o vídeo dele. E segue o baile. Isso significa que todas as mulheres devem ser hostilizadas, né? Não! Mas é que nem todas as mulheres estão reforçando um discurso genocida. Então, né, gente? Prestar atenção. Ai, não cometam bullying com quem mata pessoas. Ah, se lascar. Tota a opinião. Eu acho que tem uma diferença aí também entre você reconhecer o machismo, uma atitude, e você se posicionar e ter sororidade e empatia, como o Leila diz, com uma pessoa que... Cujo discurso provocou mortes, né? Uma coisa é eu reconhecer. Eu, Ébile, pessoalmente, achei super machista. Eu achei machista. Agora, vou me manifestar? É como você falou, né, Leila? Houve um pré-shade aí. É um fogo cruzado. É, se for pegar esquerda a mente, ela foi gordofóbica. Foi. Ela ficava falando... Ela foi capacitista. As gorduras da outra lá, da Joyce. Não, e ela mesmo é... Outro dia, ela disse, com licença, que engraxava com o maior prazer as botas do marido dela. Vocês não viram isso, não? Eu vi. É o direito. Eu concordo com a Ébile. Eu vi isso. Eu fiquei assim, cara, a galera também pegar nisso, sabe? É uma escolha de cada mulher. Cada mulher, na minha opinião, é tão livre, mas tão livre para fazer o que quiser. É que ela pode ser livre para querer isso. Na hora, ela insultou, está entendendo? Ela estava insultando. Sim, sim, sim. E aí, depois, eu engacho as botas. Imagina que ele engacho agora. Acho que foi para o Renan, não sei. Mas, enfim, ela quis falar isso. Quem sou eu, do alto de minha, como diz o Boris Casoy, do alto de minha vassoura, daquela rata dele, para julgar a mulher, ela quer ser ela, quer engraxar as botas. Tudo desinterrou, viu? Essa do Boris Casoy. O alto de minha vassoura. Essa foi a Rosângela Moro, que fez aquele post lá, dizendo, me desculpem as feministas, mas eu gosto de receber o meu maridinho com uma sopinha quentinha. Estou esperando o ministro da Justiça. Ai, mulher, envelheceu mal esse post. Mas é isso. Ela faz o que ela quiser. Faz parte do... Aí, sim, do meu feminismo, respeitar. Ela quer ser uma mulher que é dedicada ao seu marido. Ok, tem mulher que quer e tem mulher que não quer isso em vida que serve. O Amarazes fez um post, fez uma parada machista. Sim, porém, foi uma resposta, né? Então, assim, enquanto ela for mulher, ela vai ser, na sociedade, no geral, ela já está sendo hostilizada desde pequenininha. Ele jogou para a torcida, sabendo que ela vai ser hostilizada. esse tema, enfim, é muito longa essa discussão, mas eu concordo. Achei pouco. Mentira, não achei pouco, não. Achei justo. Leila, vamos mudar aqui um pouquinho. Esse assunto é massa, renderia demais, mas eu vou mudar um pouquinho. Ele diria o episódio. Bastidores da CPI. Estamos sedentas. Porque, para a gente, chega aqui, a gente está aqui no nosso cantinho e tal, está longe do eixo onde as coisas acontecem, já chega algumas coisas de bastidor, imagina aí para ti, que está cheio dos contatos, que fica sabendo muitas coisas. Então, assim, tu já até deu, tu já até deu, pega teu bloco aí, teu tablet, teu caderno, e solta para a gente bastidores massa aí da CPI. Tu já falou um que eu achei fantástico, que é essa história de quem está trabalhando mesmo no bastidor. As assessoras, né? As assessoras mulheres, eu achei massa. Tem homens também, mas é que majoritariamente são mulheres. Fantástico. E aí, a gente queria saber o que é que tu pode soltar aí, não precisa dar nome aos dois. É, pode guardar o... O que está rolando. Guarda o santo, só fala o milagre. Para vocês terem noção, o teu mal... Ó, milagre. Cientistas, muitos, o milagre que eu estava para contar, mas é que já foi confirmado, vai ser estendido, tem muita coisa chegando. Não fica só na Covaxin, na Covaxin, na Covaxin, não estou zoando. Eu não acredito. E é tanto nome de vacina, cara, tem umas aí que eu nunca nem tinha ouvido falar, e agora surgiram, que o governo ia comprar. Trocentos, bilhões de reais, surgem novas vacinas. É impressionante. Aí você fala, nossa, realmente o Jair queria comprar vacina, né? Poxa vida, só queria as do bolso, né? As que vinham um trocadinho para o bolso. Olha, é... Para vocês terem noção, desse momentinho que eu vim para cá, eu voltei no grupo, tem mais de 300 mensagens não lidas, é muito difícil de acompanhar, é muita coisa. É tudo muito organizado, Tesouro tem um belo, um belo parrudo... Arsenal, Arsenal. Arsenal, Arsenal colaborativo. Genial. Todos aqueles papéis que vocês veem quando o Randolph levanta, quando o Humberto levanta, tudo saiu desse grupo, tudo saiu desse grupo, mas tudo saiu desse grupo no sentido, tipo, algumas perguntas, né? Não é brincadeira quando o Renan fala aos internautas, é realmente... São perguntas que foram feitas muito... É que está tudo tão lá, as informações foram tão postadas, não tem nada... É como ficar assim, sabe? Está vindo tudo à tona, né? É só isso, o trabalho parece uma coisa... É... Um grande esquema de... Não, mas conta para a gente só uma coisa. É... Eles... Como é que eles aguentam o Eduardo Girão? Assim, eu ia falar do Marcos Rogério, mas é que o Girão talvez seja o mais insuportável. É nosso. Girão é nosso. Ele é nosso. Não, tu está ligada que tem o bingo, né? Do Heinz, do Girão. Eu não vou falar o... Não sei para as meninas o bingo, qual é o do bingo. Eu não vou... E a gente fica jogando. Tá? Paz e bem. Pá, o primeiro a marcar. Paz e bem. Inclusive, o nome dele é Paz e bem. O Paz e bem. Mas a galera se diverte enquanto já está tudo lá. Geralmente, é tudo feito bem na véspera. Então, é muito mais assim um plantão que fica assim. Sim, e aí? Mas aí, se a pessoa falar tal coisa, traz tal coisa. Sim. E se falar tal coisa, põe isso então. É um jogo de xadrez. É um jogo de xadrez e olhar o próximo movimento. Só que o outro lado não sabe. Sabe? É como se o outro lado fosse uma criança com café com leite. Isso é muito engraçado. Porque já pintaram como se fossem pagos, né? Inclusive, o Ministro das Comunicações saiu a matéria da gente na Metrópolis falando quem eram, os internautas. Ele, ah, então, por que não chama esses para a CPI? Até o Randolph e o Omar falaram assim, nossa, se vocês forem para a CPI, lá se compram eles. Porque agora... E Jair me já falou, eu não tenho nada a perder. Eu vou para fechar. E é isso, assim. As informações já estão todas catalogadas para qualquer tipo de discurso. Há informações serem catalogadas. Não é nada que foi inventado, é só, tipo assim, uma pessoa foi a favor de cloroquina e tratamento precoce durante muito tempo. Está, existiu, a pessoa pode ter apagado, ainda está lá o rastro. Sabe? Não tem o que dizer. Então, é um grande, as pessoas ficam, na hora, só assistindo, com a mão no queixo. E aí, se alguém mente, fala assim, não, página tal, tal coisa, solta aí. É isso, não tem um... Eu quero mudar meu objeto de doutorado, eu quero estudar isso aí, porque é tão curioso, sabe? A gente estava levando porrada com a expertise da direita de usar as redes. De usar fake news. Sim. De usar as redes através de fake news, né? Agora, vocês entendem que a gente, quando eu falo que a fofoca vai vencer as fake news, porque essa é a CPI da fofoca, a gente mantém que é a CPI da fofoca e esse grupo não dorme, é um grupo que fica assim, ei! Tipo, tu viu que a mulher dois dias atrás, ei, parece que o cara tem quatro namoradas, ele é o expert, o cara... Faz o azul? Não, mulher, calma, mulher, eu estou... É hipotético. Quem é que nesse outro tem quatro namoradas? É exceção. Só um grande expert em logística dele. É muito tesão, né? É muito tesão, por um mau caráter, né? Mas é isso, eu amo esse grupo, porque rolam uns papos, o cara só queria comer gente, não, mentira, estou brincando, audiência, isso não existe. E a mulher do... A ex-mulher do Pazuelo vai falar, está doida para falar. Está doida. A ex-mulher está doida para falar. Vai treinar, vai treinar. Vocês sabem que essa tarde eu mostrei, né? Porque eu fiquei focada na minha vida profissional e eu tenho outras coisas para fazer. E de verdade, eu sou a que menos... Na verdade, eu nem colaboro com esse grupo. Eu estou muito mais lá para difundir as infos. E aí? Faz bem. Na condição de... Cada um com seu papel, não é, meu irmão? É. Na condição de influencer, eu realmente prefiro nem saber o que vem. Eu só vejo as coisas chegando. Menina, é um eita atrás de vista. Esse grupo é maravilhoso. Um dia esse grupo tem que virar. Vou falar com a Netflix. Esse grupo tem que virar série, porque eu nunca vi isso na minha vida. Genial. Por favor. Porque o Watergate não virou filme, não virou tudo até, porque é que não pode. Inclusive, a tour da espanhola foi na base da fofoca. Foi assim, ei, eu não deixava, me olha isso aqui. Tipo, a mulher postou, a mulher postou, aí foi isso. Aí, quando deu umas horas, ei, preste atenção no Twitter, o que vai ter, mas já soltava a resposta. Cara, isso é muito doido. Não, isso é muito doido. Doideira. Que doido. É, gente. É genial. Mas, assim, incrível. Eu não tenho nada a ver com isso, tá, gente? Eu só estava lá. É legal. Só sempre foi assim. Só para ficar claro, porque eu acho que precisa ficar claro para quem está ouvindo ou assistindo. É um grupo de zap em que estão internautas e parlamentares da CPI. eles pessoalmente estão lá? Como é que é isso? não, 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 não. A gente não tem contato com eles, não. A gente não tem contato com eles, de verdade. Não tem nenhum lá. Gente, assim como os da direita, de verdade, não tem nada de errado. Assim como os da direita têm seus assessores, os antigovernistas têm seus assessores. um trabalho com assessoria, a assessoria está trabalhando, a assessoria desses caras é sério, é uma galera muito boa, muito boa. Os senadores da nossa República estão muito bem amparados, inclusive de terem percebido esse movimento, de terem feito esse contato. E esse grupo começou sem eles e eles foram entrando um a um. Começou realmente só com os internautas. Legal. E aí eles foram sendo contatados, foram entrando um a um, fomos nos conhecendo. Os assessores, os assessores dos senadores. Sim, sim. Você nota a diferença da dinâmica da CPI, que começou até muito analógica, começou muito tradicional e depois é que aderiu aos vídeos, áudios e tudo. Até a gente comentava, menina, numa época dessa, cheque de tecnologia, é a CPI no Botolau. Teve uma influência... A gente começou a falar nos episódios. É. Não, e o Renan tinha comentado, né? É compilação de informação, né? Exato, é compilação de informação. O Renan tinha falado, ah, vamos contratar uma equipe de fact-checking, não sei o quê. Mas isso está muito mais dinâmico. É uma... E é colaborativo, é incrível. É. Não é uma empresa contratada. É. É outra história. É em tempo real. E tem... Tem muita gente. Muita gente dedicada. Viu? Quem está ouvindo, quem é do outro lado, é de graça real, oficial, para vocês verem o desespero. Mas é como falamos para o Randão, para o Amar Aziz. Paulo Guedes, você prometeu empregos. Tem um monte de desempregada agora no grupo de... Não vou falar onde. É... Um monte de desempregada achando o vacilo de vocês para entregar para a CPI. Olha só, se tivesse emprego, não tinha ninguém lá. Mulher, a ideia de trabalho, que tem que ser só o remunerado, acho que está cada vez mais sendo redimensionado. A gente vê, isso aqui a gente faz sem remuneração. A gente faz o que a gente quer. E é isso. Entendeu? E é isso. E está rolando. E é isso. As pessoas... Isso é engajamento, isso é ativismo, isso é outra parada. A gente está vendo a mazela desse país. Então, quer se mover de alguma forma, ser relevante para mudar a história. E, de fato, esse grupo está mudando a história, vai mudar a história. Eu acredito demais. Aí vou te jogar outra coisa. recuperação de informação, recuperação de informação. Gente, é... É genial. Não, vou contar um babado, então. Ontem, tesoureiros é realmente meu ídolo. Tesoureiros é a grande... É uma pessoa muito acima da média. Não tem fonte, assim. É muito acima da média, muito inteligente, e muito serena, é muito engraçado. Quero até elogiá-lo, dizer o quanto amo esses três, mas, assim, quando... No meio desse furacão todo, quando eu ou qualquer outra pessoa está mal, está tendo de ruim, não sei, perdeu alguém, ele para tudo, liga. Ele é uma pessoa que liga para dar feliz aniversário, ele liga para fazer você ficar bem, se acalmar. É um amor, é um amor e ainda é um serviço de inteligência ambulante. E aí, ontem, tesoureiro, conseguiu, ele não... Ele parece uma inteligência artificial, estava monitorando uma criatura e... monitorando story a story e viu que a criatura postou uma coisa anti-ciência. Criatura, né, do governo. E aí, tudo está sendo gravado, né? Aí, ele volta para passar de novo story a story e volta e viu a pessoa apagar. E estava capturada, a pessoa apagou. Então, assim, essa explicação... né? Tempo real, menina. Ele conseguiu captar. É genial. Mulher, você se filiou ao PT esse ano e é uma decisão que, para mim, por exemplo, é algo que eu considerei muito corajoso da sua parte, porque você é comunicadora, trabalha também falando de política e eu queria saber o que você, o que passou pela sua cabeça na hora de tomar essa decisão, se tem te atrapalhado de algum modo na hora de produzir seus programas, enfim, se de algum modo isso te limita e se você pretende se candidatar a alguma coisa no que vem. Me perguntaram isso, abri a caixinha de perguntas, perguntaram tanto isso. Cara, me filiei ao PT porque eu tive uma história com a esquerda antes de vir para São Paulo de engajamento, né? Eu era do Cefete, ia do Ceará e sempre fui de movimento estudantil, ia nas plenárias e tudo. me decepcionei com muita coisa e aí, tudo bem, fui para a faculdade, fui... Eu tenho uma vivência com o PT, na verdade, é uma vivência com o governo Lula muito foda. Pode falar palavrão? Pode, pode. Nossos ouvintes são pessoas tranquilas, eles também falam e a gente fala demais também. É a vida. Então, tá. Eu tenho uma vivência, quem já leu minha thread, quem nunca leu, por favor, é no meu Twitter, primeiro post fixado, é a thread sobre minha vida profissional. Então, eu tenho uma história com a classe trabalhadora que foi de muito sofrimento, muita peleja e, ao mesmo tempo, muita sorte no sentido de oportunidade. Quando eu falo de oportunidade, eu estou falando da minha história com o governo do PT. A minha vida foi transformada durante o governo do PT. Para antes disso, tem a questão trabalhista. Entendeu? Eu tive pelejas trabalhistas como trabalhadora e eu tive oportunidades de um governo que é focado no trabalhador, num partido que conversa com as bases trabalhadoras. quando eu vim para São Paulo, eu enveredei para a direita um pouco. Eu quase virei uma reacinha pelo meio. A gente aqui é... A gente sempre é formado pelo meio, não é que nos cerca. Mas não aconteceu, tá? A gente foi só quase... Faria Limers, assim, né? Convivência com esse povo. É... Uma convivência. Eu perdi o foco, eu dei uns vacilos. Eu acreditei no golpe em 2016. Eu acreditei, assim, né? Deu para sair a tempo. Mas eu comprei. O fato é que eu sinto uma grande dívida disso. Eu me sinto hoje um pouco do alto de minha vassoura responsável pelo cenário atual. Eu acho que todo mundo que passou por isso tem algum tipo de instrução, né? Porque é diferente. Meus pais... Meus pais votaram... É o pai, né? Minha mãe não sei. Minha mãe não. Votaram no Bolsonaro... Votou no Bolsonaro esperando que ele... É um cara sem instrução. Que ele acabasse com a violência. Porque ele é capitão. Sabe? Esse discurso bem raso que ganha o povo. É... E aqui em São Paulo eu acabei me tornando um pouco... Um pouco dessa pessoa que comprou. Eu comprei o golpe, eu acreditei. O meio também me permitiu fazer isso. Só que hoje eu tenho um espaço. Eu tenho gente que me escute. E eu tenho ainda uma relação muito forte com... Como trabalhador. Assim, mesmo sendo podcaster, eu trabalho. Eu continuo trabalhando, né? É... Me veio a oportunidade de, nos últimos dois anos, prestar mais atenção no que foi o golpe, no que foi... No que aconteceu dentro do partido. É... Em 2018, eu e meu ex-marido, a gente ajudou muito como publicitários na campanha. e eu sinto ainda essa necessidade de reparar o que, de alguma maneira, eu fiz, sabe? Há um governo que transforma a minha vida, assim, também. Eu sempre falo de meritocracia. Eu acredito em meritocracia quando existe oportunidade. Quando não tem oportunidade, não tem meritocracia. É simples assim. Sim. Eu... Ai, você chegou onde chegou sozinha. Não! Se não tivesse tido ProUni e outras coisas que eu me beneficiei, nem lascando. Eu estava aqui, sabe? Estava sendo ouvido nem fudendo. Nem Twitter eu teria, talvez. A situação era muito periclitante para mim. E é isso. Passei a... Eu conversei no ano passado inteiro com amigos mais de esquerda radical. Muita amiga falou assim, por que você não foi para o PCB? Partidão, não sei o quê. Eles são radicais mesmo. A galera, né? Mas são amigos meus que eu tenho e que me ajudaram. E eu achei muito legal construir essa amizade primeiro com a esquerda radical antes de chegar no PT. Porque justamente você vai encontrando seu lugar no mundo, sabe? Assim, foi muito orgânico. Foi muito orgânico. Eu passei a ler mais sobre o que é a esquerda, que era uma coisa que faltava para mim. faltava ler mais sobre filósofos, economistas. Eu não tive isso quando eu era do Cefete. Eu era apenas um adolescente querendo mudar o mundo, né? Agora eu parei. Eu tenho o meu tempo para ler, para estudar. Concilio... Eu tenho um perfil muito conciliador e eu acho que a carreira de podcaster e de influencer, né? Agora que está começando a ter. me ajudou a entender que eu gosto de dialogar com vários lados do meu espectro político. Eu gosto muito de conversar com quem é mais liberal na esquerda e com quem é totalmente radical na esquerda. E estando nesse meio e conciliando bem e tendo a minha vivência de gratidão por essas transformações sociais que eu passei e tendo a compreensão sobre... Enfim, sobre os direitos e as lutas das classes trabalhadoras, eu me encontro e num ano decisivo em que o Lula vai voltar para a corrida eleitoral, eu... Nossa, sabe assim... Sabe quando... Eu era de igreja, tá? Não sei se vocês já foram. Quando você fica assim, nossa, era o sinal que eu queria. Eu me encontrei, eu me encontrei assim, não, eu sou uma pessoa conciliadora, eu sou capaz de tudo para conciliar para a esquerda. conversas, alianças e tudo mais. E é um partido que faz isso. É um partido que faz isso. Então, é... Eu gosto, eu gosto muito da história do PT. Enfim, foi em maio, né? Foi em maio? Foi em maio. Mas você pensa assim em se arriscar, se candidatar? Acho que vai rolar? Porque, assim, é um esforço grande, né? Você tem que se planejar com muita antecedência e algo que, de fato, vai te sugar e vai mudar muito a sua vida se você for numa dessas, né? É, eu acho que... Inicial, eu acho que é importante fazer um trabalho de pavimentar o próprio caminho. Eu não tenho porquê me candidatar a nada agora se eu estou fazendo, cumprindo um certo papel, né? Eu tenho um papel que é comunicar. é um trabalho que também é um trabalho de base, né? torto, diferente, com memes, com fofoca, mas é um trabalho. Eu preciso, primeiro, aprender muito fazendo isso, agora, filiada. Preciso aprender muito mais sobre o partido, até porque comecei agora, para depois começar bem de baixo. Eu não acredito muito em candidaturas que você não tenha passado... por um determinado crescimento, sabe? Tipo assim, o cara nunca foi deputado, aí ele se candidata à presidência. Sabe assim? Quando eu falo deputado, eu estou falando de qualquer coisa. Líder, líder comunitário, líder de nada, de movimento social. Então, assim, eu encaro o podcast como um movimento. As redes sociais também são um movimento. Isso é novo para a esquerda. Então, por enquanto, não. Mas, por enquanto, eu quero muito ser útil como conversa com os amigos de esquerda radical. A Messe é grande, precisa de operários. Estou aí com o meu serviço como trabalhadora. Boa. E carinho. Está aí. Está aí. Então, gostei. Gostei, gostei. Ei, o Leila. Bora, Beligerinho, teatro do Ceará. Vou dizer os nomes, aí a gente vai dizendo. Fulano. Aí tu diz, lasca, cicrano, pestinão. Vitor, vai dizer sim. É, queremos fazer... É, pode falar bem ou não. É a sua opinião. Eu estou brincando, menina. Estou brincando. Não vai nascer o povo, não. Não é para xingar, não? Pode xingar também. Pode. Pode. Ciro Gomes. Não, repita apenas com Ciro. Ciro Gomes. Sempre que fala assim, o que tu acha do Ciro? Eu falo, Gomes. Assim, eu posso fazer o paralelo do chocolate? O PDT me odeia por isso. Pode, vai lá mesmo. Gente, Ciro Gomes votei em 2018, no primeiro turno. Para mim, foi um governador muito razoavelmente bom. Ele foi relevante e razoável para o Ceará. Foi bom. Tem esse perfil exclusivo, tem esse perfil volúvel nas alianças, rancoroso também. Mas eu não vou esquecer que ele foi um bom governador. Ao que se propôs como ministro também, foi bom. Então, assim, eu considero o Ciro... Bom, eu estou brincando. Eu considero o Ciro razoável e considerável para o meu voto, sim, em determinadas circunstâncias. Aí, o paralelo que eu falo do chocolate é o seguinte. O Lula, para mim, hoje, é o chocolate Lindt. Ele é o chocolate que eu amo. O Ciro é um chocolate garoto, uma coisa assim que já rola um hidrogenado, assim. Só que não há vontade desesperada de comer chocolate. E se eu tenho uma caixa de bombons garoto e uma privada cheia de merda, eu vou correndo para o meu chocolatinho garoto. Porque ele manda a vontade, ele compra o seu papel. Agora sim, gente, se eu tenho o Lindt... É, não tem nem o que conversar. Não tem o que conversar. E aí, Itasso, Juarez, Sátiro, o que é que tu acha? Rico, sem carisma. E o que tem a ver? No paralelo do chocolate, ele é qual, Leila Germana? No paralelo do chocolate com a privada cheia de merda, o Tassio... Ele é um lacto? Ele é um dadinho, um dadinho de caramelo que gruda no dente, que não vai matar a vontade do doce, mas ele está ali, sabe? Não é a primeira opção, você fala assim, que vontade de comer um docinho. Aí você pensa, bolo, brigadeiro de panela. Você não pensa assim, vou sair ali para o shopping e comprar um dadinho de caramelo. Sabe? Mas ele está lá, sempre existiu, ocupa, e é isso. Camilo Santana, Camilo das Tapioca. Ah, pode terminar, não tá? Não, eu vou responder sempre com doce agora, que eu engatei. Camilinho das Tapioca, Camilo Santana, nosso governador. Camilo Santana, é... É uma... É uma tapioca, com leite condensado e coco, que nem todo mundo, até cearenses, vão gostar, mas, assim, se você coloca um linte dentro, melhora, sabe? é uma tapioquinha, ela está aberta a receber incrementos e toppings. Muito bem. Esse é Camilo Santana para mim. Esse é Camilo Santana para mim. Se você coloca um bombom garoto, você fica, hum, mas se tivesse um linte, hum... Mas ele está, pelo visto, ele vai dar match no bombom garoto, viu? Não sei não, está com jeito. Camilinho. Luiziane Lins, a loura legítima, se entende. Luiziane Lins, a loura legítima, diz. Muito tempo, tá? Eu estou manejando muito pouco sobre a trajetória de Lulu, mas, na minha época, eu acho que, eu, foi bem na minha época de ser fete, deixou a desejar um pouco, deixou a desejar um pouco, então, eu vou... Não sei como ela está agora, para mim, ela é uma barrinha, com uma cobertura de linte, só que, quando você morde, ainda é flocos de arroz. muito bom. E o giroquina, é o chocolate, o giroquina, eu chamava o giroquina, que é o senador Girão, de choquito, bem ruim mesmo, por causa da pele dele, sabe? Que é cheio de mondró, mas eu deixei, porque isso é bullying, isso é parte de educação, isso não é politicamente correto, tá entendendo? Aí eu não chamo mais ele de choquito. Ah, o que é que tu acha do giroquina, senador Eduardo Girão? Ele está na outra alternativa, que eu nunca vou nem repetir, a outra alternativa lá, ele... Paralelo, né? Estou entendendo. Capitamos a nossa mensagem. Leila, ó, mulher, foi muito legal, assim, a gente adorou a tua presença aqui, foi incrível. Nossa, a gente sente, sei lá, como se a gente fosse amiga mesmo. Ah, eu também, vocês têm uma vibe maravilhosa, eu gostei demais. Muito legal, no dia que tu estiver aqui por Fortaleza, dá o toque, certo? Eu sei que não deve vir sempre, mas numa hora que vem, dá o toque, viu? Que a gente gosta, né? Assim, diminuindo aí, estando normalizada essa pandemia bendita, a gente, né, gosta de, né, de, de compartilhar. molhar a palavra, molhar a palavra, né? Molhar a palavra é maravilhoso. Mas, Maragal, eu amei também, aprendi pra caramba. E, me digam uma coisa, vocês que são do jornalismo, da política, é verdade que acabaram com o meu trenzinho da Beira Maia, era a única razão que me fazia precisar. Mulher, tu sabe que agora o trenzinho, tá, tá indo, por exemplo, nas manifestações, tem o trenzinho da alegria, nas manifestações. A explicação é porque ele era perigoso, acontecia certas coisas, ele não estava totalmente regularizado, não é, acho que puderá até voltar, mas depois dessa reforma da Beira Maia, todo cheio de nove horas, bem primeiro, muito demais pro meu gosto, aí talvez não, mas a questão do trenzinho foi porque era perigoso, aqueles meninos que andavam lá, os que faziam... Não, era genial, mas também era genial. Mas era muito perigoso, era, eu achava, óbvio, meu Deus, o trenzinho matou 500 mil pessoas? Não, acho que não matou nenhum, nenhuma pessoa. Nenhum, eu acho que o menino, que os que faziam aqueles personagens, acho que levou algum, levou uma queda, aconteceu isso. Foi o Homem-Aranha. E rolou uma história que tinha um que era, assim, já tinha ficha na polícia, entendeu? Como se não tivesse, quem sabe, um monte de ficha na polícia, né? Mas quem não tem? Você ia pegar detalhes? Lá, lá, né? Como se não tivesse ficha na polícia. Porque o povo se apega a detalhes também. No começo era só festa infantil nos trenzinhos, depois virou o povo pegando pra beber todas no trenzinho, fazer festa de adulto. Eu amo. É o meu rolê. E assim, Camilo Santana, eu vou colocar você como uma sobremesa melhor, um manoff, se você voltar o trenzinho da alegria. Eu falo do trenzinho pra todo mundo aqui em São Paulo, eu prometi o trenzinho pra todo mundo aqui em São Paulo, no meu podcast também. Eu vi falando, e chega lá não ter. Que vergonha, governo. Eu tenho que pedir ao Sarto, então eu vou pedir ao Sarto também. O Sarto me segue, peraí. Sarto, Marrião, me segue. Sarto me segue. Oi, volte lá, companheiro Sarto. Volte o trenzinho. Cadê o trenzinho? O Sarto me deu um follow, ele me seguia. Ele me seguia. Ah, mas o que você tá fazendo essas coisas também, viu? Eu vou expor ele. A pessoa deixou de lhe seguir, às vezes nem deixou. Eu, hein? Que doidíssima. Eu vou expor ele. Agora eu vou expor. Pois é. Pois é, Leila. Obrigadão. Obrigada, suas lindas. Vamos deixar um cheiro pra todo mundo. Boa semana, gente. Se cuidem. Beijo. Se cuide, Leila Germano. Beijo, Leila. Beijo, gente. Beijo. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada. Beijo.